Luz Mouros També 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 Trabalho que há tempo a fazer, linhas que há tempo a viver Du-du, du-du, oh, yeah Du-du, du-du, oh, yeah Sai de Lisboa, subi, Madrid, subi, Paris, Ceri, Terdã Luz um burguês também Luz um burguês também Sai de Lisboa, subi, Madrid, subi, Paris, Ceri, Terdã Luz um burguês também Luz um burguês também Nacha sabura, nacha amargura, nacha tristeza, nacha alegria Convivença também Convivença também Nacha sabura, nacha amargura, nacha tristeza, nacha alegria Convivença também Convivença também Trabalho que há tempo a fazer, linhas que há tempo a viver Trabalho que há tempo a fazer, linhas que há tempo a viver Du-du, du-du, oh, yeah Du-du, du-du, oh, yeah Du-du, du-du, oh, yeah Du-du, du, oh, yeah Sabura! Serenia Serenia